No passinho, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho abençoado Enquanto o mundo toca a swingueira, a gente ministra a louvadeira Que é o som do Senhor, a adoração do Senhor, o louvor do Senhor E nós estamos aqui pela primeira vez fazendo parte desse Acamp aqui Na IBN, em Filadelfa, em Nova Mutu, mas está aqui no São José do Rio Claro E é muito bom participar de um evento desse Onde que os jovens escolheram estar na presença de Deus Quantos muitos estão perdidos aqui e muitos estão aqui dentro também buscando a Deus É muito bom estar e vale a pena você estar conosco no ano que vem aqui no Acamp Deus abençoe vocês No passinho abençoado No passinho abençoado No passinho abençoado No passinho abençoado No passinho No passinho No passinho abençoado No passinho abençoado No passinho abençoado No passinho abençoado